Fala aí galera, beleza? Aqui é o Ferocious mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou fazer um vídeo muito diferente Que é as coisas que eu não sabia no Minecraft PI A primeira coisa é isso Nossa O 2 Que ó, isso aqui é uma trap Que se você pisar, explode, tá ligado? Ó, mas depois eu vou ter que fazer em outro lugar Olha Viu? Ó, o bagulho vai explodir Eu não sabia disso Eu nunca soube, não sei Tá, viu? Eu não sabia Deixa eu ir pra outro lugar aqui Eu vou ir pondo aqui As coisas que eu já fiz Aqui é a amadura Gente, desculpa aí pelo barulho Ah, de novo, meu Desculpa aí ver essa música ali no fundo Mas é porque na rua tá tendo uma parada crente Tá, desculpa aí, mas tá tendo uma parada Tá, vocês sabem que isso é tomar trap A próxima é isso Isso eu acho que vocês já sabiam Cadê? 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 Ah, não é aqui, não é aqui Isso eu acho que vocês já sabiam Deixa eu ver agora E... Tô fazendo esse vídeo aqui bem rápido só pra mostrar Tá Quem não sabia, agora tá prendendo legal Né? Aqui é isso Você pinta a água Mas tem que ser armadura de couro, sabe? Porque se for de... Ar diamante, ferro, não funciona Tá Ó Falça, pronto Viu? Fica colorido Aí eu tentei Ficou colorido Próxima coisa é isso Que eu acho que eu não sabia também Que eu acabei de saber também Porque A escola tava muito Tá lotada A escola tava muito difícil Então eu tava sem saber as novidades aí do MCPE Que é isso, ó Olha O ejetor eu já conhecia Eu sabia que ia chegar Ah 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 E... Ah Pronto Aí, ó Vai vestir total a armadura De você Ó Viu? Veste a armadura De você Entendeu? Ó Deixa eu pôr aqui Deixa eu deixar lá Viu? Veste a armadura De você Deixa eu ver agora Isso eu não sabia, viu? Veste a armadura De você Aí, ó Ali é a explosão Eu vou pôr uma placa Pra vocês verem Pra me especificar E uma coisa Que eu também não sabia É como é Caramba Como é o nome? Trepe Trepe Pintar Armaduras Ah Vou deixar a armadura Mesmo Pronto Tá Armadura Nossa Tão burro Que Olha o que eu faço Ah Continua Equipador 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 de armadura Oh, mano Oh, você é louco Você já Mas deixa eu pôr, né Equipador de armaduras Pronto Pronto Agora Já fiz aqui o top 3 O próximo Que Eu acho, né Eu sei lá Eu não sei se é só isso Eu esqueci o que tem mais Né Tem mais o que Que eu não sabia O que? Ah Ah, é Ó Era isso, gente Que Ó Deixa eu pegar aqui Tá pra cá Trepe Começar a ficar Tinha Tá E aí Você pega o quadro Ó Pintura Olha Olha Isso, gente Não É grudado Na parede Olha Não é Deu? Sacou? Não é Não é grudado Na parede E mais uma coisa É isso Olha Deixa eu pegar aqui Não Vocês sabem que Não dá pra tampar É com Aquilo lá Mas olha Eu vou fazer isso Isso você pode enganar seus amigos E tal E tal Fazer com madeira simples Ó Ó Que é isso Que é isso? O que é isso aqui, gente? Viu? Aí o quadro fica flutuando mesmo Acho que cadê? Cadê? Esse aqui era Ó Tá vendo? Você vai subir Nossa Começou burro Tá Você Você tá vendo que Se você colocar assim O baú não abre Mas Se você fazer isso Ó Caramba Mas se você fazer isso Viu? Abre normal Ó Tá vendo? Por que isso acontece Feroz? Porque O jogo não reconhece Isso aqui como bloco Né? E então Acaba dando pra você Ó Tá vendo? Abre O jogo Não reconhece Isso aqui como bloco Reconhece É como uma escada Né? Não reconhece Então Então foi isso, gente Os top 4 Coisas que eu não sabia Que dava pra fazer No Minecraft Pocket Edition Termina por aqui E então Falou